Gente, agora eu tô aqui numa loja com a manhinha. Ela sempre vem aqui comprar umas coisas. Então eu vou mostrar pra vocês como que é quando eu saio com ela na cidade. Você vai ver tudo. Ah, ela vai pra frente, mano. Aí nós estamos aqui numa loja, gente, que é... Tem umas coisas baratas, tem umas coisas muito caras. Vou falar logo, né? Porque eu sou dessas. Então você quer comprar as coisas, você vem aqui. Eu não vou fazer propaganda da loja, né? Aqui, mãe, as... Olha, gente, tá super na moda essas canecas pra você tomar café, tomar chá, suco. R$3,99. Olha que barato, mano. Olha, já vamos no ritmo, ó. Ah, eu quero a minha vermelha, que eu adoro vermelho, mano. R$3,99. R$3,99. Tocou o celular, quem será? Você vai ver tudo, gente. Tá passando aqui a musiquinha top, ó. Ó o celular dela. Alô? Alô? Deus abençoe. Tô bem. Tô aqui pro lado da beira do Rio. Aqui na loja. Aquela lojão na grande. Esse aqui é o da... Rio da Paxi. Tô aqui, olha. Então vai me dar vermelha? Mãe boa, né, gente? Adoro, eu amo, eu amo, minha mãe. É, eu gostei da vermelha, mano. Ah, eu gostei da vermelha, mano. Não, porque o fundinho é este, hein? Então tá pra essa. É. Tô aqui, minha filha. E aí, tá aqui, né? Ai, gente, vou esperar lá atender essa ligação de São Paulo. É as filhas dela. Tá bom, hoje é a filha da beira do Rio. Ai, babá, já volto, gente. Espera aí, que você vai ver tudo. Xandio Lacração com manhinha. Ela é assim. Já volto. Ai, meu Deus. Ela é assim, gente, quando ela sai. Foi o quê, hein? Segundo, tá vendo? E aí o dinheiro caiu. Tá vendo? Cada dinheiro. Quantos mil a senhora tem aí? Ah, quantos mil? Poxa, é 20 mil. 20 mil, gente. Deixa eu ver. 20 mil ela tem. Vem, amor. Ai, que 20 gostoso. Querendo esse no meu quarto. 15 reais. 15 reais é uma vassoura. Tá amarrado. Deus que me livre. Tá caro, mãe? Vamos ver aqui mais. Ai, gente. É isso. Nós estamos aqui comprando as coisas. Amanhã, só comprando os pratos. Vamos lá nos pratos de novo. Bora. Ela tá com frio, gente. Gente, é assim, mãe. Sabe, nós dá muita risada. Ela esqueceu de comprar os pratos. Vou mostrar. O que é que vir? É. Mano. Vamos lá. Mãe, lembrei do negócio agora. Eita! Ai, mãe. Ela gosta dos pratinhos, gente. Os pratinhos aqui, mami. Adora. Aqui, mami, os pratinhos. Aí. É aqui, mulher, daquele da senhora. Vem aqui. É daquele lá. Eu sei que a senhora gosta, hein? Tem, aí, vem. Aqui, esses, ó. Ai, gente, é isso, tá bom? Eu, mãe, ia fazendo aqui as comprinhas dela. Trouxe 20 mil reais. Que, na verdade... Que, na verdade... É 20 reais, não é, não? Olha isso. Espera aí que eu vou achar esses pratos dela. Beijo!